O Paysandu Esporte Clube, um dos mais tradicionais clubes de futebol do Brasil, anunciou duas contratações importantes para a temporada de 2024. A primeira delas é o lateral-esquerdo Jefferson, ex-jogador do Internacional, que chega para fortalecer a equipe na disputa de campeonatos estaduais, regionais e nacionais. Jefferson, o novo reforço do Paysandu Esporte Clube, é um talentoso lateral-esquerdo de 29 anos, nascido e criado em Salvador, Bahia. Sua trajetória no futebol começou nas categorias de base do Internacional, onde se destacou e conquistou seu espaço na equipe principal do Colorado. Ao longo de três temporadas no Internacional, Jefferson teve a oportunidade de mostrar seu potencial e contribuir para a equipe. Durante esse período, ele conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho, mostrando sua importância nas conquistas do clube. Em 2015, foi seu ano mais expressivo, com 30 partidas disputadas pela equipe principal. Em 2017, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Vitória para a disputa do Brasileirão daquele ano. Vestindo a camisa rubro-negra, Jefferson teve uma participação ativa, disputando 39 partidas e marcando um gol. Além disso, ele teve a satisfação de levantar o troféu do Campeonato Baiano ao lado de seus companheiros de equipe. No ano seguinte, em 2018, Jefferson foi negociado com o CSQA Sofia, da Bulgária. Sua passagem pelo clube búlgaro foi marcada por cinco temporadas e meia, nas quais ele demonstrou sua qualidade técnica e se consolidou como um jogador importante na equipe. Ao longo desse período, ele disputou 155 partidas, representando o clube com dedicação e profissionalismo. Uma das maiores conquistas de Jefferson no CSQA Sofia foi a Taça da Bulgária na temporada 2019-2020. Esse título representa o sucesso alcançado pelo lateral-esquerdo e sua contribuição para a equipe durante sua estadia no futebol búlgaro. Agora, com sua chegada ao Paysandu, Jefferson está pronto para um novo desafio em sua carreira. Sua experiência e habilidades adquiridas ao longo dos anos serão fundamentais para fortalecer a equipe paraense. Sua presença no elenco traz não apenas qualidade técnica, mas também liderança e experiência em competições de alto nível. Sua presença no elenco traz não." Sua presença no elenco traz nãoam na equipe qualquer coisa deайse no ele. Sua presença no elenco traz não, mas também 1939-Dempleza, mas com mais�, ele realmente é conhecido. Sua presença no elenco traz não, mas também líderes em sua carreira e eu Sua presença no elenco traz não estacionais. Sua presença no anúncio está abstenado. Sua presença no elenco traz não o tempo. Sua presença no elenco traz não atua voca em toda a equipe diáguera por O que é isso? 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 O que é isso?